É muito fofinha, sabia? Olha lá! Olha o que é o Zay. Ei, não chama não, o Zay. Acho que o cara tá comendo. Peraí, rapaz, deixa eu... Eu vou te filmar, vou pro outro lado. Fica aí, fica aí. Meu pai desce. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal BR nas Europa. Saca? Tá quase tudo como era antes. Você dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aí. Passa aí, câmera. Pra comer no restaurante, agora, não precisa de teste nenhum, não. Se for pro lado de fora. Se você quiser comer dentro do restaurante, aí você precisa de um testezinho de 24 horas. Mas, ó, fora isso, meu irmão, isso ainda é nada. Sinceramente, é bem melhor desse jeito do que sem jeito nenhum, né? Pelo menos você já pode sair, pô. Foi aí. Tudo bom, no normal. Solzão na minha cara. Ai, agora tá quente, meu irmão. Tá uns 35 graus aqui agora. Ou mais, é bem mais. Ou mais, né? Acho que dá até uns 37. Uns quase 40. Fala, galera. A Alemanha tem esses extremos, assim, tá ligado? No inverno, é frio. Aquele frio chato, tá ligado? Assim, com chuva, com tempo feio. Você não consegue sair de casa sem testes de casaco. E no verão, esse solzão na cara da gente. E a bronca maior ainda é que não tem ar-condicionado em canto nenhum. Acho que só mesmo nos bancos e supermercado que tem ar-condicionado. Do resto, você, seu ar-condicionado, é o cara. Ele é só pra na sua, no seu cangal, assim. Mas, ó, eu não tô reclamando, não, viu, meu amigo? Prefiro muito melhor, assim, ó. Um tempo quentão, com sol na cara, do que com aquele frio, chuvoso, com neve a porra toda. Antes eu reclamava, né, do calor. Dizia que é um calor danado, mas agora, meu amigo, depois de um tempo aqui, você aprende que realmente o melhor é ter um clima quente. No frio, você não tem nem vontade de sair da cama. Aquele tempo cinza, do lado, pra caralho. Ó, saca aquele caralho, tá vendo? Aquele cara ali, tá vendendo as coisas ali, ó. Ele vai casar, tá ligado? É meio que umas prendas que a galera faz aqui, pra... Não tô vendo, não. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui do nosso lado, aqui, ó. A mulher também, a mulher sai com essa roupa fantasiada, né, vendendo alguma coisinha. Qual que é a merda aí? Isolada? Tá bom. Oxi, deixa eu brilhar. A gente tá enchendo linguiça. Deixa eu brilhar? Só o Vitor fala. Vitor, quando eu apareço, Vitor me conta. Não. Isso, que coisa é? Como é que é? Tô filmando você. Passa ali e fala com o Cozai, ó. Cozai é aquele bicho ali, ó, de camisa... Rosa. Camisa rosa. Cozai! Passa lá, ó. Dovinha vai comprar a aguinha. Porque a gente tem o tario de comprar água no restaurante, né? A gente compra aqui do negócio. Pela fração do preço. Vai lá, comprar. Vai, vai. Olha aí, ó. Aqui, galera. Vê se você já reconhece aqui esse lugar. Olha aí. Olha aí. Isso aqui é o cenário do meu primeiro vídeo, né? O lugar que eu gravei o meu primeiro vídeo. Se você não viu esse vídeo, saca aqui, ó. Foi lá em dezembro do ano passado. E vamos ver, ó. Tava um frio danado. Não tinha ninguém no parque. E agora, saca? Um lugar mói de gente, ó. Alemão não gosta de curtir o verão assim, ó. Ele senta na grama. Olha aqui, pessoal, são oito e quinze da noite. Olha como tá claro ainda. Só que não é noite, né? Tá claro ainda, ó. Sabe por que é isso? Porque a terra não é plana, pessoal. A terra é uma esfera. Olha aqui, eu gravando aqui, ó. Do dia tirando foto ali. Sabe? O cara foi esperto ali, ó. Botou uma rede entre essas árvores, hein? Que coisa melhor que é essa, meu irmão? Só seria se um passarinho cagasse na cabeça dele, né? Mas é isso aí, bicho. Alemão curtir o verão assim, ó. Joga com a galera, joga um futebol. Vou aproveitar, pessoal. Não é todo dia que é assim, não, viu? Acho que a gente encontrou o quê? Umas três pessoas. Uns três conhecimentos. Acho que três. A gente encontrou muito mais. Eleonora, Mina, Sueli. Aquele Cozai. Fátima. Quantas mais? Focado. Perdeu as contas, né? Muita gente. É. Olha a galera, tá vendo ali, ó. Os caras jogando bola. Tem um vídeo programado também, hein? Falar sobre futebol. Falei com um brother aqui da cidade. Ele joga no time amador. De uma cidade vizinha, né? Pequenininha. Aí ele vai me levar pra mostrar como é que é. Saca aí, galera. Se fosse com o Brasil, com certeza tem uma roda de crente aqui, né? Tem de tudo, né? Tem pra todos os gostos. Todos os gostos. Olha, olha aqui, ó. No parque a gente tava. Acho que ninguém viu esse vídeo aqui. Eu acho que viu, né? É um dos vídeos mais vistos do canal. É um dos vídeos mais vistos do canal. É, é o primeiro vídeo aí. Porque quando eu falo... E aí, galera, não sei o que. Eu tô fazendo vídeo novo. Tô subindo aquela coisa ali. Tô fazendo vídeo aqui, ó. Eu não vou mostrar muito, tá ligado? Porque tem muito menino. Aí aqui tem muita criança, tá ligado? E a Alemanha é meio... Eu assim, com essas porra de... Meio cismado, tá ligado? Eu penso aqui. Só que a gente pôr as crianças aí. E é melhor evitar. É. Por enquanto eu tô filmando a minha cara, tá ligado? Tô num ambiente público. Estou filmando a mim, né? O foco sou eu e Dudinha. Olha aqui, ó a bola. Segura aqui, segura aqui. Você vai tentar subir de novo, Vitinho? Essa bola aqui é massa, viu? Ah, eu vou mostrar pra vocês aquele jardinzão ali, ó. Tá vendo? O pessoal capricha mesmo, ó. E quando chega em primavera, a prefeitura bota umas plantinhas nesse parque. Olha aqui, ó. Sabe o jardinzão? Cheio de flor, de todas as cores. O pessoal capricha mesmo, hein? Não pode pisar na planta também, ó. Porra, se você pisar nessa planta aí, você é um idiota, né? Você é um animal. Não sei que seja sem querer, né? O cara pode palpar, né? Olha, como diz o Wesley Safadão, o poeta. Se mulher fosse flor, meu coração era um jardim. Olha aí, ó. Sai por quê, ó. Saca só. Tem flores de todas as cores. Todas as idades. Não, Dudinha. Cara, Dudinha ali. Vamos sair daqui. Então, galera. São cinco pras nove. E agora, quem tá começando a escolher. Só tá começando a se pôr. E sendo assim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, só se gostou, viu? Deixa aquele like, beleza? Até mais. Tchau. Quando eu digo a você que o tempo aqui é louco, meu irmão. É disso que eu tô falando, velho. Olha aí, ó. Tempestade chegando.